Fala meu povo, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Saiba Mais com Enola Holmes. O filme Enola Holmes chegou essa semana no catálogo da Netflix, protagonizado e produzido por Millie Bobby Brown. Essa atriz que ficou super conhecida principalmente por conta da série Stranger Things, que é um dos conteúdos mais engajados da Netflix. Consequentemente, o nome Millie Bobby Brown ganha um peso em qualquer produção que ela fizer, principalmente no catálogo. Mas claro que vai replicando para outras mídias também e outras participações dela em cinema, em outras séries, em outras produções. Além de Millie Bobby Brown, temos, claro, a irmã dela como coprodutora desse filme e um elenco de peso que traz aí os principais nomes do cenário britânico do audiovisual. Então é um filme que querendo ou não vai atingir a grande massa, vai ser generalista na entrega de público e vai gerar muitos conflitos de opinião. E é exatamente por isso que eu vim fazer esse Saiba Mais com você. Há uma semana eu acordei. Mamãe? E minha mãe tinha desaparecido. E não voltou mais. Eu vim aqui para buscar meus irmãos. Mycroft e Sherlock. Através dos comentários que muitos de vocês deixaram no nosso vídeo de review sobre Enola Holmes. Se por acaso você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu selecionei aqui algumas coisinhas importantes, algumas coisinhas relevantes que, às vezes, é bom a gente conversar antes de criticar. Eu sempre gosto de pensar nisso. Será que essa pessoa que está fazendo esse comentário tem a informação completa que precisa ter para julgar exatamente esse ponto aqui que está sendo julgado? Essa pergunta é muito importante para evitar, principalmente, brigas desnecessárias na internet. Porque a gente sabe que a informação chega diferente para todas as pessoas. E nem todo mundo busca conhecimento técnico sobre produções audiovisuais. Então esse Saiba Mais é focado em você, que ficou aí com algumas ressalvas com Enola Holmes. E em você também, que superamou a produção e ficou incomodado, desconfortável, com alguns comentários que saíram já pela internet. Vou começar lendo aqui um comentário motivador desse vídeo. Fabiana Lourenço comentou, faça um vídeo respondendo os comentários. Fabiana, seu desejo é uma ordem. Cá estou eu com o Saiba Mais exclusivo para responder comentários sobre Enola Holmes. Vamos ao primeiro tópico, que eu acho que ele é o mais relevante. Porque está gerando mais conflito na internet com pessoas que tiveram exatamente a mesma visão que o Yuri. O Yuri falou o seguinte, gostei do filme. Só achei meio infantil às vezes. Uma mulher selvagem criou uma criança selvagem. Vamos torná-la aceitável para a sociedade. Yuri, assim como você, várias pessoas acharam o filme Enola Holmes infantil. E existe um motivo para isso ter acontecido. O livro ao qual o filme foi baseado, este aqui, Enola Holmes, ele tem classificação indicativa de 12 anos. A Nancy Springer, que é a autora do livro, quando escreveu, inclusive ela dedicou o livro para a mãe dela, que a mãe dela era muito fã de Sherlock Holmes, e lia para ela as histórias do detetive, tinha um questionamento muito vivo na sua mente. Por que que nesse mundo do Sherlock Holmes, ele existe como o único, brilhante, exclusivo detetive maravilhoso? Ele tem família? Ele tem uma mãe? Qual é a história que circunda ali o universo de Sherlock Holmes? Ele viveu os auros tempos da aristocracia britânica, em Londres, onde tudo estava acontecendo, na Era Vitoriana, que é extremamente complicada quando você olha, assim, para entender aquela sociedade, como ela se formava. Você pode entender um pouquinho em Peaky Blinders, em Penny Dreadful, que são conteúdos bem relevantes sobre esse período. Você vê que a Inglaterra, de um pós-guerra ali, estava vivendo muitas doenças, muitas questões políticas, muitas transformações sociopolíticas e econômicas, e isso traz ali um peso dramático para a história muito grande. Quando você pega a história específica do Sherlock Holmes, você entende que ele convive muito com a aristocracia, ele tem a sua posição ali de poder, né, dentro daquela sociedade, mas ele ainda é um homem tradicional, de uma família tradicional, numa Inglaterra ainda muito tradicional. Então é óbvio que a visão de mundo dele é muito restrita aos privilégios nos quais ele vive. E trazer uma irmã mais nova para Sherlock Holmes, não criada em Londres, criada no interior da Inglaterra, criada por uma mãe que tinha envolvimento direto com o movimento feminista, é muito diferente, é um recorte social muito diferente dessa época. E a narrativa, às vezes, fica parecendo ser muito frágil, porque você tem o ponto de vista de uma menina, no livro, de 14 anos. No filme, essa idade foi adaptada ali para 16 anos, por escolha da própria Millie Bob Brown, que, como eu falei, é a produtora do filme, e ela tem 16 anos na vida real. Então, na cabeça dela, não faria tanto sentido ela interpretar uma menina de 14, da mesma forma que não fazia diferença, no fim das contas. Então, ela deu uma adaptada na idade ali para ficar mais crível. Como o livro tem classificação indicativa de 12 anos, e o filme também, todas as narrativas que parecem muito complexas foram facilitadas para que as pessoas de 12 anos, tanto as crianças, quanto a galera ali, infanto-juvenil, que está entrando na adolescência, tenha uma melhor compreensão dos conceitos. E aqui eu entro na parte fundamental dessas discussões que estão acontecendo na internet. Quando você cria um produto, seja ele qual for, quando você é uma empresa e você vai criar um produto ou um serviço para colocar no mercado, e um filme ou uma série são produtos e serviços. Você define com qual público você está conversando. Você precisa fazer isso. É uma das etapas, inclusive, do marketing daquele produto. Você entender quem é o seu público-alvo. E quando você determina que o seu público-alvo é uma galera infanto-juvenil de 12 anos, claro que qualquer pessoa que tenha 20 anos, 30 anos, ou 40 anos, ou qualquer idade acima dos 12, vai olhar para aquele produto e falar nossa, que coisa infantil, que coisa fácil, que enigmas simples de serem resolvidos. Por que ela está falando desse jeito? Por que ela está sendo tão saiba mais? Por que ela está sendo tão explicativa? Porque ela está se comunicando com uma geração que ainda não entendeu todos os conceitos da vida, que ainda não viveu todas as questões problemáticas de uma vida adulta. Ela está ali desbravando um mundo sozinha e conversando com quem entende o que é desbravar uma nova fase, desbravar uma nova idade, sendo inocente, sendo solitária no mundo, tendo expectativas, batendo de frente com a realidade. Então, é sim uma narrativa simples, é uma narrativa fácil, é uma narrativa focada no público infanto-juvenil de 12 anos. Isso torna a produção ruim? Isso torna a produção infantilizada ou inferior a outras produções? Não! Se você não curtiu esse tipo de narrativa, é porque provavelmente você não se encaixa no público-alvo e está tudo bem. Outro comentário que eu recebi aqui que eu queria complementar, eu não vou achar agora porque esse eu só me lembro. Era uma pessoa falando que os filmes da Pixar são feitos para crianças e para adultos, porque eles possuem profundidade dramática. De novo, esse argumento não se aplica à Enola Holmes, porque quando você volta nos filmes da Pixar, você entende que eles têm um público-alvo definido como família. E quando você fala com o público-alvo família, você precisa obrigatoriamente incluir todos os membros daquela família. Então você entrega elementos muito coloridos que atingem um público-alvo bem infantil, depois você aplica elementos bem empáticos para quem é essa faixa aí infanto-juvenil, ou seja, sentimentos, vivências e acontecimentos, e depois você aplica uma camada mais profunda que só quem é adulto vai captar, vai entender, vai chorar e vai, de alguma forma, criar uma empatia com aquela história. Então não se pode confundir o público-alvo das produções sem que elas digam se estão falando com as mesmas pessoas ou não. Recebemos muitos comentários falando sobre a série Sherlock da BBC que tem inclusive no catálogo da Netflix. Sherlock Holmes, o famoso detetive, meu irmão genial. Ele responde tudo. É Nola. Onde estão o chapéu e as luvas? Eu tenho chapéu, mas com essa cabeça. E eu não tenho luvas. Meu Deus! Sherlock, a série maravilhosa, super enaltecida por todos, tem o nosso Sherlock Holmes protagonizado pelo Benedict Cumberbatch, que é o Doutor Estranho da Marvel. E muita gente quis entender por que ele não fez o Sherlock na história de Nola. A história não é sobre Sherlock, é sobre Nola Holmes. Então, claro que o nosso Sherlock seria apenas mais um coadjuvante na história desta menina que está descobrindo o seu mundo, descobrindo o seu próprio destino. E seria interessante, antes da gente tentar entender por que que não é o Benedict que está ali, a gente saber que precisava ter um nome ali naquele filme que trouxesse algum tipo de relevância para a produção e que não se destacasse como um spin-off de uma outra história de Sherlock Holmes, já que a gente está falando de uma história original. Esse livro, essa personagem e toda essa narrativa foi criada pela Nancy. Não existe nos livros originais de Sherlock. Então, é um universo como se fossem aquelas terras paralelas da DC Comics, Terra 38, Terra 2, Terra não sei o que então. Essa daqui, gente, é a Terra Netflix do rolê do Sherlock. A gente tem que entender que é só um universo diferente mesmo. Voltando no Benedict, por que que ele não seria nunca o Sherlock dessa obra, ele tem contrato com a BBC para fazer a série Sherlock. E aqui, a gente está falando de outra produtora. Então, é importante a gente ver também esse detalhe antes de começar a sofrer por coisas que não tem necessidade. Ele é contratado de uma produtora que faz um conteúdo e uma adaptação de Sherlock Holmes. Essa daqui é uma produção original Netflix que contratou outros atores para dar a sua versão da história. Que, de novo, não é a história do Sherlock Holmes. Para complementar essa curiosidade, eu queria muito trazer uma discussão que foi algo que eu percebi lendo aqui o livro e assistindo o filme também. A Enola fala logo no começo da história que assim que o pai faleceu, os irmãos foram para Londres criar suas vidas e ela ficou sozinha com a mãe. E ela foi literalmente criada pela mãe nesses últimos anos. Quando ela tem um reencontro com os irmãos logo no começo do filme na estação do trem, tanto o Mycroft quanto o Sherlock se surpreendem. Primeiro que eles passam batido e não reconhecem a Enola na estação. Depois, eles se surpreendem com a roupa, com o cabelo, com a falta de carruagem. Ou seja, eles não têm nenhum conhecimento de como estava a vida da Enola, da mãe e da casa que eles moravam. Qual era a situação daquela família? Eles estavam longe há muito tempo vivendo suas próprias vidas em Londres. Então, tudo que a Enola sabe dos irmãos é que eles são dois homens feitos que vivem em Londres e que, inclusive, um deles falha de ser um detetive muito famoso que tem reportagens no jornal, que tem os casos que ele consegue desvendar e tudo mais. Ela acompanha a trajetória do irmão pelos jornais, pela mídia. Então, ela enxerga o irmão como um super-herói. Ela enxerga esse irmão com uma altíssima expectativa. Quando ele chega e ele é só um cara normal, que não é brilhante, ele é inteligente? É. Ele é super rápido na hora de perceber as coisas do ambiente? É. A expectativa dela é que ele seja incrível e ele é só um homem comum. Assim como todos os homens que são incríveis, eles também são só homens comuns para as suas famílias. Outro ponto de vista que é interessante a gente ter também é sobre aquela amiga da mãe da Enola, a sufragista, que mora em Londres e que quando Sherlock vai procurar por ela em busca da Enola, ela se surpreende e fala o seguinte, é engraçado você estar atrás da Enola. Sua mãe acreditava, sim, certamente que você não ia se importar nem um pouco para sua irmã. Aí você pega duas visões completamente diferentes de Sherlock. A Enola coloca o Sherlock num pedestal e ela admira o irmão, tanto que ela pede para que ele seja o tutor dela no lugar do Mycroft. Enquanto a mãe dela tinha uma visão completamente diferente. Ela tinha certeza que o Sherlock e o Mycroft não se importariam em nada com a existência da irmã. E aí você pega a visão de um adulto sobre a história e a visão de um adolescente sobre essa história. pode seguir por dois caminhos, Enola. O seu ou o caminho que os outros escolhem por você. Está na hora de achar a mamãe. A busca começa. A Cassie Neves comentou o seguinte, um super textão disfarçado de filme divertido, maravilhoso. Só sente falta de mais explicações sobre as atividades da mãe. Enola Holmes tem seis livros publicados. A Nancy Springer criou um livro, são super fininhos, um livro para cada caso desvendado pela Enola. Então a gente acompanha aí quase que o ano um da super heroína Enola. Ela descobrindo e sendo levada para investigar determinados casos e aí cada um deles virou um livro. Da mesma forma que aqui a gente entende que a mãe dela faz parte do movimento feminista, do movimento pró-voto feminino na Inglaterra que é o movimento sufragista e a gente não tem acesso ao que ela sabe porque o livro é contado pelo ponto de vista da Enola então a gente sabe o que a personagem sabe e só a gente vai descobrindo aos pouquinhos um pouco mais sobre o que é esse movimento quem são esses personagens o que a mãe da Enola faz de fato qual é o objetivo dela nessa história toda. É importante perceber que a quebra da quarta parede no filme traz exatamente a sensação de leitura do livro já que é ela que está contando a própria história. Isso é muito comum. Assim como o Crepúsculo a Bela é a personagem que conta a história e o tempo inteiro nós estamos ouvindo os pensamentos dela os pontos de vista dela e a gente só sabe literalmente o que acontece naquele universo a partir do ponto de vista daquela personagem que decidiu contar a história do livro. Para continuar escondida dos meus irmãos preciso me tornar algo inesperado Então quando você aplica isso para um filme ou para uma série é importante você ressaltar e tomar uma decisão narrativa realmente se você vai manter a primeira pessoa ou se você vai tirar a primeira pessoa e apenas mostrar a história acontecendo. Enola Holmes que provavelmente deve ter tido um forte impacto na formação de Millie Bobby Brown e sua irmã teve a escolha de seguir o caminho da primeira pessoa. Então a quebra da quarta parede traz a intimidade que talvez essa história tenha tido com as duas quando elas leram esse livro juntas e elas decidiram trazer para a história essa quebra da quarta parede para que nós aqui no ápice do nosso sofá também nos sentíssemos íntimos de Enola e vivendo aquela aventura com ela. A Paulinha Freire comentou o seguinte Mycroft é o vilão em qualquer lugar. Meu Deus! Já viram a série da Netflix do Sherlock Holmes? Eu ter visto a série antes do filme fez muito sentido para mim. Aliás, na série eles têm uma irmã também. Muita gente comparou o universo de Sherlock com o universo de Enola Holmes principalmente pela coincidência de existir uma irmã e de ter esse Mycroft aí como grande vilão ou como o irmão rabugento do Sherlock Holmes. Então quando a história traz esse irmão mais rabugento mais crítico mais bem posicionado dentro do governo britânico é claro que vai ter questionamentos ali sobre as atitudes dele com a Enola e isso era muito tradicional nessa época de que o irmão mais velho ele era o herdeiro do nome o herdeiro da casa o tutor dos filhos que ficavam por ali a gente já viu muito isso em histórias principalmente sobre família real. Existe esse peso realmente ali nesse irmão mais velho que passa a carregar o legado da família nas costas dele e o Mycroft por mais que ele tenha esse poder e essa autonomia de seguir ali como o cara que vai carregar o legado da família Holmes ele sabe que ele é só o irmão mais velho ele tem o irmão dele ali do meio que é o Sherlock que é um cara extremamente famoso e que é muito inteligente muito sagaz e o detetive mais famoso da Inglaterra e ele tem uma irmã que é tão sagaz quanto o Sherlock então ele tem duplo problema na vida dele e isso torna ele eventualmente um grande vilão lembrando que nesse período da era sim vitoriana essa questão do homem versus mulher família versus tradição versus você decidir o seu próprio destino eram temas muito discutidos ou você era uma pessoa que seguia as tradições da sua família ou você era apenas mais uma pessoa deserdada a Karina Rajaran comentou o seguinte As Sufragistas é um filme que fala dessa época da luta do voto feminino filme maravilhoso o filme tem inclusive na Netflix e a Helena Bornam Carter que faz a mãe da Enola Holmes no filme faz parte desse filme também Progrediu bem pelo visto Eu recomendo muito que vocês leiam pelo menos sobre o movimento sufragista vi muitos comentários na internet falando que o conceito e a narrativa feminista desse filme é muito forte beirando até comentários ali dizendo que desnecessário que o discurso da Millie e Bob Brown dentro do filme com a Nella Holmes se tornava muito forte e muito desnecessário considerando que era um filme para ser descontraído leve e tudo mais coisas que precisam ser pontuadas aqui a gente está em um momento de transformação do mundo não só sobre movimentos feministas porque eles já existem há muito tempo mas a gente está em um momento de disseminação de conhecimento e esse conhecimento está trazendo desconstrução está trazendo principalmente um conhecimento sobre determinadas coisas que nos está gerando mais empatia sobre outras pessoas e outras vivências que não fazem parte da nossa vida e a gente não pode esquecer que enquanto nós pessoas que temos mais de 30 anos estamos desconstruindo conceitos e preconceitos ensinados para a gente lá na década de 80 90 nos anos 2000 mesmo já tem 20 anos que os anos 2000 começaram ainda assim tem crianças nascendo crianças entrando na fase da adolescência crianças entrando na fase adulta e esse processo não pode ser ignorado não é porque nós estamos nos transformando nos reeducando e absorvendo novos conceitos e conhecimentos que a gente tem que esquecer que essa nova geração precisa viver em um mundo desconstruído já que eles precisam entender os conceitos feministas os conceitos obviamente antirracistas os conceitos contra a xenofobia a gente precisa conversar com essa nova geração sobre o quanto homofobia é crime e todas essas outras situações também você não sabe bordar não adianta a gente esperar essas crianças chegarem aos 30 anos para que eles entrem numa nova onda de desconstrução a gente já tem conhecimento suficiente para educar uma nova geração com conceitos mais humanos com conceitos mais inclusivos então cada vez mais a partir de agora nós veremos livros séries e filmes que trazem esses conceitos que para uma geração mais velha parecem muito agressivos você tem uma geração que demonizou posso utilizar esse termo determinadas lutas determinadas causas demonizou o termo feminismo demonizou o termo homofobia o termo antirracista e o termo xenofobia e vários outros termos que fazem parte de causas sobre pequenos grupos de pessoas então a gente tem hoje uma grande chance de ler obras e ter acesso a esses tipos de protagonistas que são mais disruptivos e tratam esses conceitos como algo comum e tratam principalmente a resistência ao preconceito e toda a desinformação como algo retrógrado que não vale tanto a pena assim a gente replicar e ficar aí passando para as novas gerações então eu acho que a gente precisa simplesmente se acostumar e entender que feminismo não tem exagero quando contado pelo ponto de vista de uma personagem que é mulher que foi criada por uma mulher que pertencia ao movimento sufragista e foi sim um dos primeiros movimentos feministas do mundo que teve relevância internacional então se torna uma mensagem simples se você entende o ponto de vista daquela história para finalizar queria ler um comentário aqui da Camila Camila Guedes sobre intenção de Enola Holmes ela falou o seguinte é importante colocar que nos livros originais de Sir Arthur Conan Doyle nunca teve a aparição ou menção de uma irmã apenas do seu irmão mais velho que aparece bastante em algumas histórias Enola foi criada anos depois não por Conan Doyle a autora dos livros de Enola utiliza da liberdade criativa para trazer as histórias de Sherlock para o seu público mais jovem talvez ela queira mudar o mundo talvez o mundo precise mudar a Nancy já falou algumas vezes que o objetivo dela nunca foi trazer as histórias de Sherlock as histórias de Sherlock existem e as pessoas podem ter acesso a elas sempre que quiserem Nancy diz que o objetivo dela era mostrar que naquela sociedade do Sherlock em que ele se relaciona com muitos homens e as mulheres são geralmente a viúva a irmã a esposa a mãe ou a amante existiam mulheres que não tinham esses papéis agregados à existência de um homem e essa é a parte fundamental de uma história que ignora sabe essa sociedade patriarcal e entende que as mulheres sempre existiram e elas sempre tiveram um poder de voz um poder de decisão só que não necessariamente tinham liberdades e poderes dentro da sociedade então o objetivo da Nancy não era trazer as histórias de Sherlock para uma geração mais jovem o objetivo dela era mostrar que dentro desse mundo sempre existiram mulheres fortes independentes determinadas e donas dos seus próprios destinos assim como Enola sua mãe e o grupo de sufragistas que apenas fizeram parte da mudança do mundo eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo comentem aí se vocês curtiram Enola lembrando gosto de reforçar sempre esse disclaimer aqui que eu considero mais importante de todos o Saiba Mais não tem por objetivo mudar a sua opinião sobre qualquer coisa todas as suas opiniões são baseadas na sua experiência de vida essa daqui é apenas uma forma de eu trazer pra você um pouquinho mais de informação abrir algumas camadas aqui de entendimento pra que de alguma forma você veja se tudo que você tá julgando tudo que você tá entendendo e tudo que você tá classificando como bom ou ruim tá realmente baseado em todas as informações disponíveis sobre aquele conteúdo específico comenta aí se você gostou do vídeo não esquece de deixar seu like não esqueça de se inscrever aqui no canal é muito importante pra que a gente aumente a nossa comunidade daqui do YouTube e é isso beijo e até a próxima tchau aprendi a lutar eu vou te achar mamãe você não sabe bordar tchau 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 tchau